Quran Bora vou dar frio, me tá sentindo a noite na De nebo duro, up e duro, dei mi braça na Vou resistir, me nota nem lá capo cai Vou lexarida, vou nem me encodre, vai Logo você me pensa, assim, vou sou fazer deixa No problem, nem pra mesa, pra cê ganha que se te mbombez Digo pra'll, si me pensa, assim vamos so, vamos deixar do probllamo no meu pecha você ganhar aqui de dia rota Frio, freio, 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 mamade eu tenho um dia eu não sei humor, não sei se você ainda volta eu não sei se você ainda volta Frio, freio, 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 mamade eu tenho um dia eu não sei se você ainda volta eu não sei humor, não sei se você ainda volta Saque gai aqui este maboo, anto nunca le la gabo se bomes no cana baila Turma intata admiraboo, paso ora co volante a bota abrivo o bandit Dice que é frio se boqueta tatabo manewente, flor pa bomitin pa paraguabo vira flender Amistete co bo anto marabo manefeter, cun brilho de em bocara mane glitter Dice que é frio 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 frio, mammy tengo meita filtbo, ayz, o fortarte da mi Skio, 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 sake gai aqui este mambais Dice que é frio 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 frio, mammy tengo meita filtbo, ayz, o fortarte da mi Skio, 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 sake gai aqui este mambais Lebroretur dia o tu relation tatabo, pero unaquita buque que levelas Pode viver sua puta amistad ou não Bota toda a minha vida pra te abrir Tem hora menos até que botim A homens outro matou ela assim Nem sabe como tem com que decida Mami sempre sabe que vai ter de mim Bota a cunheira a boca que é daqui A mim me educa do mimim Bambacita vazia se toque assim A lá mais pra mim Bimia vou tá frio, 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 frio Mami tem como me tá frio, pois livestreaming Skill, 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 skill Saka que é que se te bomba Frio, freio, freio, frio Mami tem como me tá frio, pois ρείOM Skill, 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 skill Saka que é que se te bomba Olha o que vem Frio, 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 frio Nego me dá firme, o ex Skiu, 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 skiu Sabe que caia aqui se tem bomba